Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É a segunda vez que eu fui ali. Como você fez isso, cara? Aí, DJ, eu vou te ajudar, hein? Vem freando. É trap. Nossa, caiu em pé. O nosso infundido é um jeito. O que o Anush tá fazendo, cara? Ele deu um pulo lá do prédio e caiu em pé ali no outro. É um bichão, né? Ele joga, ele fala, ele manda nude. Joga manda nude? Manda nude. Caiu no nada. Prefiro receber, mas... Se for necessário, né? Mandar veiúda aí de vez em quando, vai, né? Tranquilo. Que loucura, cara. Mandar veiúda? Mandar veiúda, né? Cheguei coladinho, Crás. Fazer. Coladinho. Eu tomei no tobogo ali sozinho. Eu também caí muitas vezes ali no puta que pariu. Ah, repê, né? Repê. É, repê é o fim do mundo aí. É claro. Bota duas voltas no Repetreaco, Doctor. Tudo bem. Que eu gostei. Gostei, gostei. Gostei. É claro. Tem chuva e transe também. Esse aí é um molequinho adulto? Mas é claro. Eu mudo a base dele. Mas é claro. Cagado de fome. Falando pra mulher dele, né? Isso. É comida aqui. Eu vou cagar aqui mesmo. Hoje eu tenho que trabalhar. Amor, vamos lá na feira comprar os bonequinhos? Claro. O Goku e o Frieza. Vai começar essa porra. Vai começar essa porra, não? Vamos lá, galera. É... Né? DTA e duas voltas. E chuva. E chuva no nosso tomba. Chuva, trânsito, polícia também? Tem... Caralho, chuva aquele bagulho de manta. Ai, ai! Chuva, trânsito, boneco ridículo. Ai, ei! Ah! Ah! Caralho! Aí replay aqui, por favor, hein? Que eu vi. Eu não sei como eu sobrevivi. Foi todo mundo pra merda, aqui. Vocês pensam que não pode brazar. Olha esse NPC dando ré em cima de mim. Não pode abrazar, não pode abrazar, tem que lembrar que não pode abrazar, ai caralho, eu fui, eu não abrazei, não, não, o cocô, o cocô, que voz é essa, e o frieza, o frieza, opa, valeu Landinha, caraca, a Akuma ta indo mal aqui, na subidinha, ai, mais, 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 foi, foi, não, 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 to subindo a espiral agora, ta difícil na chuva, cara, Idéia de quem, idéia de quem, idéia de quem essa porra, é mesmo cara, ai, puta que pariu, ai, não, a Jave conseguiu, Rave, Rave Jones, agora ta indo embrazado, ai, caiu borrotoso as vezes cara, oh yeah, madafucker, pena que eu vou errar agora, segundeira, segundeira, terceireira, não, não, vou voltar lá, terceireira, terceireira, eu vou de quarteireira, Ah não, sério é o que tu botou todas as voltas, doctor? Costureira? Aham. Ah não, cara, aham. É, David Johnson, a vida tava fácil, né? Não, mas é sempre assim, não tem jeito, David Johnson. É sempre assim, cara, puta que pariu. Caralho, caiu aqui. Ai, pega a piderave, nossa, cai em cima do Kroiss. Eu vi, moleque. Cai em cima do Kroiss, cara, que delícia. Eu. Ah não! É o Eppon, 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 não é não, não é não. Ah não? Eu, eu, eu mesmo. O que tem que ser, cara? É o amigo do Arma-X mesmo. Amigão, né? Vai, 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 porra, vai, vai, levanta, boneco. Pega a moto. Caraca. Caraca, tá aí. Esse eu mesmo é um filho de uma mandadora de nudes. Que que é isso, rapaz? Coitado do Kroiss. Faça as coisas não que ninguém vai mandar umas nudes pra você, ó, Iago. Só o Landia dos Berris que o carro vai tirar. Que doidão. Que viadão. Que viadão. Nossa, mano. Os caras só errando aqui, batendo tudo e passando isso, cara. Tá em primeiro ainda, DJ? Eu tô, meu filho. Que pacífico. Eu tô, my boy. Eu tô em primeiro, vamo lá. Ué, nem, nem sempre, é, não espirrolei todo. Eu vou falar que nem sempre quando você tá em primeiro você... Vai, 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 levanta! Porra! Nem sempre quando você tá em primeiro você o quê, Doctor? Você erra. Eu tenho que ver se você consegue... Caralho, o NPC jogou muito sério pra cima de mim e eu consegui dibrar. Eu dibrei lindo. Ronaldinho tá orgulhoso, inclusive. Ah, cara, filho da puta esse Alexangelo, cara. Eu tô atacando conta aqui, mano. O pau no cu do meu mesmo me ultrapassou. Filha da puta, Mitzeraf. Tá cadando também? Ah, cara, eu tô mandando o cu. Largar a moto em cima da rampa se fuder, porra! David Johnson, David Johnson. Tá vendo? Eu terminei em primeiro... Vai, 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 vai. Ainda bem que é duas voltas, moleque. Tô em nono, fudido, cagado de fome. Vou tomar no cu. Essa volta é minha. Essa volta era minha. Essa volta era minha. Filha da puta deu o mesmo, cara. Ele caiu. Filha da puta! Quem? Caramba! O cara subiu no Brasileiro, velho. Pô, os NPCs tá com o cão no couro, hein, moleque. Jogando carro em cima... Tá com o cão no couro! No couro! Sai da frente, miserável. Sai do meio. Não fica na rampa, não, miserável. Isso. A merda do mesmo me passou aqui. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Era só pra assustar. Ah, cara, eu caí pra quarto. Vai tomar no cu, que eu fui filho da puta que largou aquela moto lá, cara. Vai se fuder! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Quem foi? Matei graça! Filho da puta! Caralho, tá embrasado a machismo? Ah, moleque! Moleque! Pegou Snipe, cara. Tô subindo a paradinha. Isso, já fui embrasado. Porra, mas deixa eu ir na moral, pô. Pega o filho da puta aí, cara. Pega o filho da puta aí, cara. Eu deixo, vou saber que era tudo. Taura, miserável. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá no fluxo. Caralho, tem nego voltando aqui, cara. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Oh yeah! Só não pode me matar, se alguém me matar eu vou ficar... Aí, eu vou... Aí. Acho melhor ninguém... Vai... Toma. Toma no fluxo. Vai pra se fuder. Vou passar aqui um pedaço de anude. Caralho. Nossa, eu saio puta que pariu. Caraca. Não, tem a curvinha da morte ali, mulher. Aquela curvinha da morte total. Passei pela curvinha da morte aqui. Opa! Filho da sininho. Explodi. Eu vou é por cima porque eu sou malandrão. Ele mexeu. É mesmo, né? Mas sou malandrão. Quero pobre. Quero pobre. Eu sou malandrão? É, ué. Ai, caí. Nossa. Não. Nada a ver. Nossa. Ah, moleque! Explodiu o Davi Rosa. Foda-se. Ele merecia. Como? Uma vez que ele ferrou comigo numa corrida. Eita, tá ok. Vamo esquecer. Alex cinche. Alex Sainte. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Manda nude, manda nude, manda nude. Nossa, moleque, eu tô em primeiro. Cala a boca. Eu tô em primeiro. Isso, caralho. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Me abraça. Caralho. Deu pra ver o Docto pulando aqui. Querendo abraço, Docto. Que loucura, cara. Caraca, só foi do suor, hein. De falar. David Jones ficou quietinho até agora, viado. Até o último segundo. Caralho, filha da puta, dá uma xida antes de dar em geral. É, filha da puta. Tava indo lá no finalzinho da parada nem pra acertar. Tô matando todo mundo. Nossa, caraca. Caralho, bugou tudo aí na uma xida. Que porra é essa? Explosiu teu cu. Caralho. É. Vida de ladrão é assim. Agora a gente tem que ver eu ridículo. Vamo lá. Pô, finalmente, hein. Caralho, tá cansado de esperar aqui pra ver minha primeira colocação. Hum. Hã. 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 Daquele jeito. Hã. Caralho, trinta mil. Que isso? Nível quatrocentos, moleque, é. Agora peraí, deixa eu apresentar. David Jones veste um short de parri com... É parri mesmo, Cris. É parri. É parri, é parri, realmente. Pô, esse capacetezinho ficou ridículo, ridículo mesmo, né? Caraca, trinta mil o DJ ganhou. É trinta mil, moleque, caralho. Pagou as roupas aí que ele gastou. É, essas roupas ridículas aí. Não mentira, já tinha tudo. Mas não pagou o preço de ficar tão ridículo assim, né? Isso aí não tem como.